Pirolito de bacon! Nossa, velho! Eu queria um desse, viu? Separa um pra mim depois, estourar bacon com açúcar. Deve virar um zirigidum de gato, mano! Nossa! Fala, galera! Bem-vindo ao Top 10 do Xarapinho! E hoje o nosso Top 10 são doces bizarros do mundo inteiro! Doces estranhos, comestíveis, doces que não derem pra comer, não derem pra passar perto! Tem doce esquisito na tua cidade? Você gosta de doce esquisito? Então escreva aqui no nosso canal, nos comentários! Manda pra nós, porque nós vamos fazer o Top 10 doce esquisito 2! Fica ligado aí, mano! Manda esse vídeo pros seus piores inimigos, cara! As pessoas que fazem a tua vida um pesadelo! Estrague a vida de alguém hoje, mandando esse vídeo pra ele também! 10 doces mais estranhos de todo mundo! Em décimo lugar! É ele! O doce em forma de aparelho de dente, cara! Isso mesmo! Sabe aquela mineirinha que quer ter aparelho no dente sem necessidade? Oh, coisa inútil! Pronto! Agora já chegou a sua chance de comprar esse pirulito e você porta e fica com cara de que tem aparelho no dente! É horrível! Simples assim! Em nono lugar! Salve de quem puder! Pasmem, meus queridos eleitores! É isso mesmo que você está vendo! Um doce em forma de privada! Eu não ouso nem falar o que você vai comer nesse doce! É isso mesmo que você está pensando! O conteúdo da privada é o que você vai enfiar na sua boca! É aquilo, cara! Que horror! Nossa! Em oitavo lugar! Os doces mais bizarros do mundo e do planeta de Osasco! Aqui! O pirulito de bacon! Nossa, velho! Esse ganhou! Eu queria um desse, viu? Separa um pra mim depois! Agora me guia! Esse pirulito, velho! Nossa, bacon é da hora, cara! Vai misturar bacon com açúcar! Deve virar um ziriguidum de gato, mano! Nossa, mano! Muito louco! Em sétimo lugar! Um dos doces mais estranhos, esquisitos e sem gosto que eu já vi na minha vida! Essas balinhas é um horror! Essas balinhas de gelatina de avião! Nossa, que negócio horroroso! E tem bala de goma de mascara em forma de raio-x de peixe! É isso mesmo que você ouviu, meu querido ouvinte! Isso é um absurdo! Cadê as autoridades políticas desse Brasil? Cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Cadê o Ipauva pra fazer uma baladressa? Que coisa horrorosa! Como é que vocês permitem? Olha só! Incesto lugar! Doce em forma de barata! Pra que que você quer enfiar uma barata na boca, minha senhora? Já pensou você erra? Pega a barata de verdade e enfia na boca? Que coisa é? Só de imaginar me dá náusea! Que horror! Isso é a falta de criatividade! Não façam isso em casa! Nunca cumprem esse tipo de doce! Em quinto lugar! Essa é pra você cumprimentar a sogra! Pastilha Pafo de Zumbi! Nossa, velho! Que terrível, mano! Você chupa uma pastilha e nasce um zumbi dentro do teu dente, cara! Da tua boca! Essa é um zumbi de dentro da tua boca! Pelo menos o cheiro sai! A coisa horrorosa! É praticamente uma pastilha de bafo! Quando você quiser terminar com alguém, você só põe essa pastilha na boca e pronto! Cabão namoro! Em quarto lugar! É incrível! Bacon de bala de goma! Pensam a coisa horrorosa! A bala de goma até que legal! Mas colocaram ela parecendo com bacon! Não tem gosto de bacon! É só a cara do bacon! O troço sem graça! Já que é pra comer uma bala parecendo um bacon, come bacon! Logo, sei feliz! Compre o bacon e come o bacon! Em terceiro lugar, Brasil! Eu não sei se eu consigo fazer! Estou passando mal! Alguém tem o remédio médico, por favor? Isso é muito dojento, cara! Isso eu não vou conseguir falar! Eu não vou! Eu não vou falar daqui! Tá bom! Estou recebendo pra isso! Atenção! Em terceiro lugar! Larva de maçã! Larva de maçã, velho! Você compra essas larvas de maçã pra comer depois do almoço! É sobremesa, é isso! Sobremesa de masoquista! Em segundo lugar! Doce de sopa! Nossa, velho! Você toma sopa já é um troço sem graça! Aí você comeu doce de sopa que também não tem açúcar! É uma sopa emborrachada, velho! Que se enfia na boca e mastiga! Deve ser um troço horroroso! Por que fizeram isso? Alguém tem que prender esse cara, velho! Que absurdo! E agora? Em primeiro lugar, Brasil! Atenção às autoridades! Faça a denúncia agora, Brasil! Chame as autoridades! Chame aí as televisões pra poder ver esse absurdo que estão fazendo com as crianças de todo mundo! O pirulito de inseto, Brasil! Pirulito de inseto, mano! Antigamente o pirulito era feito de grosseira, de chocolate, de maracujá! Hoje o pirulito é feito de quê? De escorpião, mano! Nossa, que horror, cara! Isso é um crime, mano! O que fizeram com o escorpião? Coitado do escorpião! A criança que se lasque, mano, pra comer esse negócio! Coitado do escorpião, cara! É que usiam o pirulito de ratinho também! É um absurdo! Compartilha esse vídeo pras autoridades pra chegar até o Bill Clinton, mano! Até o George Soros, mano! O George Foreman, o George Michael e o Michael Jackson, cara! Pra gente poder se ver livre dessa situação! Não aguento mais! Compartilha, curta, me segue! Me ajuda! Tô precisando de remédio!